Para quem está começando agora, ou até mesmo para quem já está jogando sem parar desde o lançamento, saiba que nesse jogo tem muita coisinha importante e relevante que não jogam na sua cara. Você tem que procurar muito para achar. Uma delas é a possibilidade de customizar armas livremente. Já era essa de ficar comprando arma pronta com aquele monte de upgrade que ninguém precisa. Tipo, quem que põe uma luneta numa doze de cano cerrado? Enfim, para desbloquear essa opção, você precisa de fazer uma série de três missões secundárias que são desbloqueadas após a décima terceira missão principal, assim que você chega na Angola. A primeira é a de número 107, o nome é Estraia o Armeiro Lendário, e ela fica em Boala Yamasa, aquele primeiro vilarejozinho de quando você chega na Angola. Só que antes de mais nada, tenha em mente algo importante. Nesse jogo, não tem como ter duas missões secundárias no mesmo lugar, no mesmo ponto do mapa. Então, se alguma das missões que eu te falar agora não estiver aparecendo no seu jogo, provavelmente tem outra missão paralela nesse mesmo lugar. Então, faz essa missão primeiro para outra aparecer. Bem, a missão 107 é bem simples, é uma extração de prisioneiro como qualquer outra. Você entra lá, acha o cara, extrai, vaza. Quando chegar no helicóptero, o Miller vai te dizer que o cara que você pegou era só um aprendiz do tal armeiro, e ele agora possui a localização exata dele. E sim, a missão 108 vai ser desbloqueada com o mesmo objetivo, só que dessa vez na base central do Afeganistão. E a mesma coisa, vai lá e extrai ele. Volta para o helicóptero e, mais uma vez, tu pegou o cara errado, e agora o prisioneiro garante que ele sabe a localização do armeiro. Assim, eles te dão a nova missão, a de número 109, e dessa vez é no Yak-Hol Obu Supply Outpost, também no Afeganistão. Esse ponto aqui. Mesmo esquema. Stealth ou não, entra lá, pega o cara, extrai, vaza. Tendo extraído o terceiro cara, volta para o helicóptero, e, finalmente, esse era o tal armeiro lendário que manja pra caralho das armas, e isso te possibilita customizar livremente as suas armas com qualquer peça desbloqueada. Por exemplo, digamos que você já desbloqueou um sniper tranquilizante sem silenciador, porém você também desbloqueou outra rifle não tranquilizante, porém com um silenciador. Normalmente, você ia ter que se contentar com a rifle tranquilizante barulhenta até você desbloquear a versão silenciada dela lá no nível 40 ou sei lá o quê. Com a opção de customização, basta pegar o silenciador da outra rifle e, bam, coloca na sua tranquilizante. Acabou a história. E a mesma lógica se aplica pra qualquer outro tipo de arma. Se você tem um monte de fuzil desbloqueado, você vai desbloquear um monte de luneta diferente, um monte de coronha, um monte de pente, um monte de empunhadeira, etc., pra várias armas compatíveis. Você pode até colocar luneta de sniper em rifle de assalto, pode pintar arma, pode pôr um monte de camuflagem, etc., é bem interessante e bem útil. E isso, obviamente, ajuda horrores, principalmente pelo fato de você fazer uma tranquilizante silenciada, que é simplesmente OP. Então, se você ainda não fez a missão, tá aí, você tá perdendo tempo. Vai lá. E, é claro, não esquece de dar uma olhada no King Green. Eu mesmo fiz a pré-ordem desse jogo por 120 reais lá, porém eu achei que o preço ia durar, só que o estoque acabou tudo e agora só tem kit de 200 conto lá, que é o mesmo preço da Steam. Então, desculpa por não avisar. Mas é aquela parada que eu sempre falo. Favorita aí o link na descrição do site. E sempre que você precisar que você for comprar um jogo, clica, dá uma olhada que você pode se dar bem. Link na descrição. Tchau.